Apenas uma semana nos separa da urna. Da urna somos só nós dela. É lá onde vamos fazer valer a vontade do povo de Alagoas. Agora é o que é o que é o que é o que é a urna. Dois, dois, dois. Alagoas merece ser um grande estado e vai ser, eu não tenho a menor dúvida, que nós já estamos caminhando para isso. Maurício Pintela, é lá novas. Eu quero agradecer de coração a minha família, aos meus amigos que estão aqui presentes, a quem acredita que é possível fazer uma Alagoas diferente. A todos vocês que participaram dessa caminhada conosco, vamos à vitória. O Maurício Pintela, dois, dois, dois. Tchau!